A receita de hoje é um bolinho de arroz feito na Air Fryer. Vem aprender. Tô com tantão aqui de arroz que sobrou, então pra aproveitar, vou fazer um bolinho de arroz. Quero ver se eu consigo fazer ele na Air Fryer, tá? Vai ser bem basicão, gente, bem simples. Então aqui a sobra de arroz, aí o que você tiver de sobra. Eu vou acrescentar aqui, ó, dois ovos. Aqui eu tenho um pouquinho de cenoura raladinha. E aqui eu que tenho queijo parmesão ralado. Aí use e abuse da sua criatividade aqui, né? Agora eu vou misturar. Não precisa acrescentar mais alguma coisa. Quero deixar ele assim com o grão inteiro, tá? Se você quiser pode triturar, bater no liquidificador. Mas eu quero algo assim hoje, assim, bem prático mesmo, sabe? Bem rápido. Nem vou pôr sal, né, gente? Porque arroz é tempestado. Acabei de colocar queijo, né? Queijo já é salgado, então... Sem colocar. Nossa, a Maggie engasgou aqui, vocês escutaram? Colocar a farinha de trigo. Pode ser outro tipo de farinha que você quiser, mas eu gosto de colocar... Ah, de trigo mesmo. Aí vai colocando, tá daquele ponto, assim, né? De você conseguir fazer uma... Um bolinho. Gente, eu coloquei cinco colheres totalizando, ó. Já dá certinho, né? Que é pra gente conseguir fazer isso aqui, ó. Ela apertar, ela ficar, né? E aí você faz o formatinho agora que você quiser. Bom, coloquei tudo aqui no airfryer mesmo, apertadinho, pra acabar tudo de uma vez. Agora eu vou levar lá... 200 graus. E vou deixar até ele ficar do jeito que eu quero, tá, gente? Bem simples, bem gostoso, bem rapidinho. Aí aproveita aquele arroz que sobrou, né? E está pronto aqui o nosso bolinho de arroz. O tempo varia aí de airfryer pra airfryer, você vai colocando e vai deixando até na cor que você quer. Eu gosto dele bem marronzinho assim, mas fica a seu gosto. Agora, arroz não sobra mais, hein, gente? Se você não queria usar a sobra de arroz pra fazer fritura, ó, faça assim que é sucesso garantido. É muito bom. Aí, ó, você pode colocar num ketchup e comer, num molhinho, enfim. O que você tiver vontade aí de comer junto, você pode comer, que fica maravilhoso. Então, você faz aí e depois você me conta, tá bom? Gente, tá perfeito. Eu só esqueci de uma coisa. Eu só esqueci de colocar um pouquinho de salsinha. Muito obrigada por você assistir o vídeo até o final. Deus abençoe muito a sua vida. Se você gostar, compartilha com todo mundo. Manda por WhatsApp pra todo mundo que vale a pena, viu?